E essa dama já me mereceu E com o clã eu fui eu na separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme tendo perfume Que ela deixou no salão Hoje eu choro de ciúme, ciúme tendo perfume Quem sabe pode cantar aí? Eu não quero que a morte em milho da tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou em mim agarrar-me Quero comer para o meu Outro homem já vai sair E essa dama já me mereceu E com o clã eu fui eu na separação Hoje eu choro de ciúme, ciúme tendo perfume Que ela deixou no salão Hoje eu choro de ciúme, ciúme tendo perfume Que ela deixou no salão Garçom amigo Eu tô no salão